o jeito de mim agora vai moer palma e capim do roxo capim roxo o jeito de mim agora vai moer palma e capim do roxo o jeito de mim agora vai moer palma e capim essa vaca gente é pitbull, essa vaca é brava viu só tem ela brava nem assim, mas só comigo um pouco de fora não é? não é? não é? não é? não é? A CIDADE NO BRASIL 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 limpo, é sério, isso dá tanto, dá tanto mesmo e pronto, né? É verdade, é verdade. Muita gente tem comentário que fica dizendo, ah, porque ele combinou, achei que era 24 horas, mas nem rápido que não é assim não. Ó, eu chego lá em Jundocinho, aviso a ele, chego de supetão, eu chego lá em Zé, Zé Reis, lá de Santa Tereza, e chego de supetão lá, chego, a maioria dos clientes já, não é só acostumado a chegar, eu chego de repente, tu só aviso na hora que vou sair de casa, né? Porque é longe. É porque eu parei de vender vaca agora, mas quando eu vendo vaca, eu mando o cara vir duas vezes no meu curral, tirar o leite de mãe de Itália. É, é que é o certo, né? Só o vento assim, só o vento assim, garantido, não vento sem ser garantido, não. É isso aí. Nenê é garroca, nenê é arrochado, nenê. Não brinque sem risco, não. Isso aí. Gente, para ver esses vídeos, se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilha. E vídeo selvagem. E vídeo selvagem. Tá, tá ficando espéreo. Aí, eu vou fazer os vídeos aqui, mas eu vou fazer um vídeo sobre umas abóboras e mostrar ele dando com meus bezerros, senão o vídeo fica grande. Aí eu vou botar no canal de vídeo selvagem, esse outro vídeo, viu gente? E valeu, e fiquem todos com Deus. E valeu, fiquem todos com Deus. E aí, vai dou нашем departments. Ótimo,enfantismo com Deus. O que é isso?